E para o nosso último vídeo aqui de exercícios, eu separei três problemas interessantes também para ser feitos em cima de matrizes. Então, o primeiro, uma matriz quadrada de inteiros é um quadrado mágico, se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna, a soma dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária são todos iguais. Então, essa matriz aqui embaixo é um exemplo de quadrado mágico. Então, se eu somo essa linha aqui, eu tenho o valor 15. Se eu somo essa próxima linha, também tenho o valor 15. Soma os valores da última linha, 15, certo? Das três colunas também, se a gente somar, vai dar valor 15. Da diagonal principal, 7 mais 3 mais 5, 15. Da diagonal secundária, 8 mais 2 mais 5, 15 também, tá? Nosso problema aqui é fazer um programa que lê uma matriz quadrada qualquer, não só 3 por 3, né? Então, se fosse 3 por 3, o exercício já deveria ter limitado, mas ele não limitou. E determine se ela é um quadrado mágico. Então, nós temos que percorrer as linhas e as colunas e a diagonal principal e a secundária, somando isso, né? E verificando se eles têm o mesmo valor. Então, esse é um daqueles problemas que é muito mais fácil provar que a coisa não é válida do que provar que ela é, certo? Por quê? Suponha que eu tenho aqui, bom, agora imagina aí uma matriz qualquer, né? Suponha que você somou os valores da primeira linha dela e deu um certo valor x. Se alguma outra linha, a soma não der x, pronto. Já não é um quadrado mágico. Se alguma coluna também não der x, já não é quadrado mágico. Pode ser que todas as linhas dê x, mas se alguma coluna não der, não é. Se a diagonal principal não der x, já não é, tá? Então, o que a gente costuma pensar aqui é eu vou assumir que ela é um quadrado mágico até que seja provado o contrário. E é bem fácil provar o contrário, porque basta encontrar uma linha que não some aquele valor, né? Basta encontrar uma diagonal, uma coluna que não some aquele valor. Bom, então vamos começar somando a primeira linha, porque afinal de contas todas as outras coisas têm que ter esse mesmo valor. Então, só pra gente ir fazendo alguns testes no decorrer do caminho, né? Começando lendo, vou começar aqui lendo a minha matriz, né? E eu vou supor que eu tenho uma função que ela vai devolver verdadeiro ou falso. porque ou é ou não é um quadrado mágico. Então, se essa função que eu vou chamar de é quadrado mágico devolver verdadeiro, eu vou imprimir que é um quadrado mágico. Caso contrário, não é. Ok? Então, agora falta realmente só definir essa função. E vai devolver um bool, né? Um true ou falso aqui. E aqui a gente pode fazer algumas escolhas na hora que a gente está implementando, né? Então, eu vou deixar pra minha função realmente só se preocupar em verificar se as somas valem e tudo mais. Portanto, eu não vou deixar ela ter o trabalho de verificar se a matriz que eles estão me dando é quadrada ou não. E claro que se o enunciado fala, olha, você vai receber uma matriz quadrada? Beleza, confia, ela vai ser quadrada. Mas só pra gente discutir isso aqui, né? Então, pra ela ser um quadrado mágico, ela também tem que ser quadrada. Ou seja, o comprimento, né? A quantidade de linhas que a gente tem, tem que ser igual à quantidade de colunas que ela tem. Isso ao mesmo tempo que ela é, de fato, um quadrado mágico, né? Então, veja, se acontecer da quantidade de linhas ser diferente da quantidade de colunas, este teste aqui já vai falhar, tá? Os programas tentem fazer os testes na ordem que eles são passados, né? Então, o primeiro teste que aparecer é verificar a igualdade desses dois números. Se eles forem diferentes, por causa desse end, eu já não vou fazer teste mais nenhum. Porque no end eu preciso que as duas coisas sejam verdade, né? Então, sendo isso aqui falso, ela já não é um quadrado mágico, tá? Agora, sendo isso verdadeiro, a próxima coisa que ela vai fazer é este teste. E esse teste depende da chamada da função. Então, quando eu chamar essa função, desse jeito que eu escrevi, pode ter certeza que você tem uma matriz quadrada em mãos, né? Tendo uma matriz quadrada em mãos, então eu vou descobrir aqui qual que é o tamanho dela. E é n tanto para linhas quanto para colunas. E a primeira coisa que a gente discutiu que a gente vai fazer, então, é somar o valor da primeira linha, né? Então, essa é a minha soma base. Eu vou chamar assim essa variável, tá? Porque todas as outras somas vão ter que dar esse mesmo valor aqui. Então, inicialmente ela vale zero. E aí, para cada coluna da primeira linha, essa soma vai ser implementada com os valores daquela, da matriz, né? Na primeira linha está fixo, então eu já posso colocar a posição zero, né? O que está variando aqui é o valor da coluna. A próxima observação é que todas as outras linhas têm que ter esse valor. Bom, e aí como é que a gente soma os valores de todas as outras linhas? Somar uma única linha vai ser algo bem parecido com isso aqui que a gente acabou de fazer, né? Variando somente esse valor aqui, né? Do primeiro índice da nossa matriz. Então, beleza. A gente precisa percorrer todas as outras linhas. Então, para cada linha, a partir da linha 1, porque a linha 0 eu já olhei, o que eu vou fazer é justamente somar aquela linha. Então, bom, o valor da soma começa com o valor zero. Para cada coluna daquela linha, a gente soma, então, dentro daquela linha, aquele valor específico da nossa matriz, certo? Então, este pedacinho, essas três linhas, né? Estão somando uma única linha, o conteúdo de uma única linha da nossa matriz. Então, é aqui, neste momento, ainda nesse nível de identação, ou seja, eu ainda estou dentro do for que está variando nas linhas, é aqui que eu tenho esse valor, daquela linha L que eu estou acabando de olhar. Então, se esse valor que eu acabei de somar para essa linha já é diferente do valor da soma base, já não é um quadrado mágico. Eu já posso parar tudo, parar a minha execução como um todo, e dizer que não é, tá? Não faz sentido eu testar a igualdade aqui, não faz sentido eu ter um else. O que o else significa? Que a soma da linha atual, da linha L, é igual à soma base que eu tenho. Mas e daí? Por uma linha, a soma de uma linha ser igual à outra, não significa nada, né? A gente precisa que todas sejam. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, onde, olha, ou tudo é, ou algum não é, e aí, neste momento, que algum não é, a gente já pode tomar uma decisão, né? Não faz sentido ter um if e else. Eu só vou saber, realmente, que é um quadrado mágico quando tudo isso acabar. Quando eu terminar de somar as linhas, terminar de somar as colunas, terminar de somar as diagonais, e não der nada de errado, né? Então, enquanto eu estou somando as linhas, eu só posso tomar uma decisão se eu ver que a soma é diferente. Eu não posso tomar nenhuma decisão se eu ver que a soma é igual. Terminada aqui, então, a soma das linhas, se eu chegar nessa linha 128 aqui, é porque, até agora, todas as linhas têm o mesmo valor de soma, né? E agora, o que a gente precisa, então, olhar para todas as colunas. Então, todas as outras colunas também devem somar o valor da soma. Então, para cada coluna que eu tenho, para tudo e olha para qual é a soma daquela coluna, né? Para todas as nossas colunas. Agora, eu preciso olhar a soma dessa coluna. Bom, a soma dessa coluna começa valendo zero e eu vou olhar para todos os valores, vou olhar para todas as linhas daquela coluna agora, né? Veja que a operação de soma aqui é a mesma. Eu estou somando algo na linha L, coluna C. A diferença, o que está acontecendo de diferente aqui, é que primeiro eu estou variando todos os valores de L possíveis, antes de olhar para o próximo valor de C, né? Aqui dentro, o valor de C está fixo. O valor da coluna está fixo. Aqui não. Aqui eu estava com o L fixo e variando todos os valores de coluna, né? Então, é aquilo que eu venho batendo na tecla faz tempo, né? Faz toda a diferença, a ordem dos laços que a gente faz para percorrer uma matriz, tá? Terminado de somar, então, de uma única coluna, eu verifico, olha, essa soma que eu acabei de encontrar é diferente da soma básica, porque se for, eu também posso parar tudo e devolver falso. Veja que aqui é muito importante também eu inicializar essa variável soma aqui dentro do meu form, né? Então, para cada coluna, zero a soma, né? Eu vou começar a somar para essa coluna agora. Então, eu não posso ter nenhum valor já na variável soma antes. Muito bem, terminamos, então, o laço que percorre todas as colunas. Agora, eu preciso percorrer a diagonal principal. Então, se a gente chega nessa linha, 137 aqui, todas as linhas somam o mesmo valor que todas as colunas, e agora eu preciso verificar se a diagonal principal também segue nisso, né? A diagonal principal a gente já acessou algumas vezes, né? A gente já sabe que são aquelas posições onde o i é exatamente igual ao j, né? Então, e é uma única, né? Não são várias. Como é o caso das linhas, tem várias, as colunas tem várias, mas a diagonal principal só tem uma. Então, eu só tenho uma soma para fazer para ela. Para cada valor no tamanho aí da minha matriz, eu vou acessar justamente a posição i, dessa matriz, para somar na diagonal principal. Se ela, por acaso, por diferente da minha soma base, aí a gente também tem certeza que não é um quadrado mais. Se não, ainda falta verificar a diagonal secundária, né? Bom, e a diagonal secundária a gente ainda não tinha manipulado, né? São esses elementos aqui. Bom, como a gente pode observar, eu também tenho uma quantidade n de elementos na minha diagonal secundária, né? Não são elementos na mesma posição i, mas são apenas n elementos. Então, isso já dá uma dica que eu não vou precisar de um laço duplo aqui também, né? Bom, então, nesse exemplo aqui que a gente tem sete linhas e sete colunas, quais valores a gente está acessando, né? Então, na linha zero, eu acesso a coluna seis, na linha um, eu acesso a coluna cinco, na linha dois, eu acesso a coluna quatro, na linha três, eu acesso a coluna três, e eventualmente, eu vou chegar aqui na linha seis, né? E acessar a coluna zero. E estes são exatamente, né? Os valores dessa matriz, as posições, aliás, né? Dessa matriz aqui, da diagonal secundária dela, e ela é sete por sete, certo? Então, a gente vê que as linhas variaram de zero até seis, ou sete menos um, né? E as colunas variaram de sete até zero, ou de seis, na verdade, até zero, né? Sempre decrementando de uma unidade. E elas têm uma relação bem forte também. Se a minha linha é um valor i qualquer, a minha coluna certamente vai ter o valor n menos um menos i. Esse valor, a gente sempre consegue colocar, substituir esse i por um i qualquer, quatro, por exemplo. Quanto vai ser sete menos um menos quatro? Dois. É exatamente a posição quatro, dois, que faz parte da minha matriz, da minha diagonal secundária, né? Então, na minha diagonal secundária, eu também vou ter uma soma para ela. para cada valor de zero até n menos um, eu vou acessar, né? Como a gente observou, a linha i, só que a posição da coluna que eu vou acessar é n menos um menos i. Terminado, então, a gente faz o teste para saber se a soma deu certo ou não. E agora sim, depois de tudo isso, se nunca falhou, a gente pode ter certeza que é um quadrado, né? Um quadrado mágico. Mas é só depois de todos os testes terem sido feitos e nenhum ter falhado, eu posso simplesmente dizer que realmente é um quadrado mágico. Uma observação muito importante aqui é que veja que isso não é um else, porque o if mais próximo é esse aqui da linha 147. O else dele está me dizendo essa soma aqui da diagonal secundária é igual à soma base. É isso que um else aqui me geria, né? Ou mesmo que você pule linhas aqui. Se você diz else return true, o que você está falando é a negação do if mais próximo, a negação deste aqui. Então, só se a soma da diagonal secundária for igual é o que eu vou dizer que é verdadeiro. Isso não é verdade, tá? Então, devolver true aqui não depende de nada. Aliás, depende de você nunca ter devolvido false antes. depende de você ainda estar executando a sua função, né? Porque o return para a execução. Então, se chegou até aqui é porque todas as somas são iguais. Então, você pode devolver true sem medo. Vamos fazer um teste, então, nessa pequena matriz 3 por 3 que a gente tem aqui. Ela é um quadrado mais, né? Uma outra forma que a gente poderia ter feito essa percorrer aqui na diagonal secundária é a seguinte. Eu vou controlar a variável j e a variável j vai ser utilizada para acessar as colunas. Então, inicialmente, eu vou acessar a coluna n-1. Eu vou usar, então, a variável j para sempre acessar as colunas e eu tenho que lembrar, então, de diminuir o valor da variável j, tá? Então, no fundo, aqui, o meu laço está incrementando i, né? Ao mesmo tempo que ele decrementa a variável j. Só que eu estou tendo que cuidar da variável j, tá? porque o for está cuidando do i, certo? Então, eu resolvi cuidar da variável j. Talvez isso, acessar dessa forma, né? E controlar dessa forma possa deixar um pouquinho mais claro. Eu costumo tentar encontrar esses padrões só para poder reaproveitar a variável, né? Mas você poderia ter chamado, então, os acessos aqui de i, j, e observar que, olha, a variável i está incrementando de uma imunidade, aí você sabe o primeiro valor dela, sabe o último. Estou observando que a variável j decrementa de uma imunidade, sem o primeiro valor dela e sem o último, né? E aí eu controlo isso separadamente, tá? E aqui, porque no nosso último exercício, eu também vou usar uma aplicação bastante útil de matrizes, tá? Então, em um conjunto de n pessoas nomeadas de 1 a n, tá? Então, não é muito absurdo a gente falar que o nome das pessoas é de 1 a n, não é que eu estou dizendo que esse é o nome das pessoas, né? Mas eu posso listar todas as pessoas ali e falar você é o 1, você é o 2, você é o 3, certo? Então, elas foram renomeadas para ter valores de 1 a n para facilitar a nossa discussão aqui. Pode acontecer que a pessoa i conhece a pessoa j e, no entanto, a pessoa j não conhece a pessoa i, tá? Não é um absurdo, né? Pode acontecer esse tipo de situação. Bom, supondo que você, então, tem conhecimento dessa informação de conhecimento entre as pessoas, então, olha, você sabe para cada pessoa quem ela conhece e quem ela não conhece. Faça um programa aqui, dá das duas pessoas quaisquer, descobre se o grau de separação entre elas é no máximo 3. Então, vamos por partes. Primeiro, o que é o grau de separação entre duas pessoas? O grau de separação de duas pessoas é quantas outras pessoas elas precisam conhecer até conhecer a próxima, né? Então, a pessoa i, por exemplo, se ela já conhece a pessoa j, beleza, o grau de separação delas é zero. Mas, se a pessoa i não conhece a pessoa j diretamente, só que ela conhece uma pessoa k e a pessoa k conhece a pessoa j, então, o grau de separação delas é 1, certo? Lembrando que, né, pode ser o caso da pessoa i ter um grau de separação, sei lá, 2 para com a pessoa j, mas a pessoa j conhece a pessoa i. Então, eu vou assumir que o grau de separação aqui é zero, tá? Se alguma delas se conhece, pronto, é zero. A gente sempre vai assumir que o grau de separação é o menor possível, tá? Então, pode acontecer da pessoa i precisar de outras quatro pessoas até conhecer a pessoa j, mas a pessoa j já conhece alguém que conhece o i. Então, o grau de separação seria 1, tá bom? Esse, aliás, é um problema bastante conhecido. Tem uma teoria dos 6 graus de separação que diz que no mundo todas as pessoas, né, são necessários no máximo 6 laços de amizade para que duas pessoas quaisquer estejam ligadas. Então, isso é algo bem interessante aí que vocês podem dar uma olhadinha depois. Voltando para o nosso problema, agora que eu sei o que eu estou procurando, a gente precisa entender um pouquinho como que a gente faz para ter informação desse conhecimento, né? Então, eu estou dizendo que você, alguém te passou essas informações. Que informações, né? Para cada uma das pessoas de 1 até N, você sabe, olha, a pessoa 1, ela conhece a pessoa 3, mas ela não conhece a pessoa 4, aí ela conhece a pessoa 7, mas ela não conhece a pessoa 5. Então, para cada pessoa, você sabe quem ela conhece e quem ela não conhece. Então, veja, eu estou dizendo que cada pessoa aí aqui, qualquer, você tem informação de outras, você tem outras N informações que são, basicamente, algo que te diz se ela conhece a pessoa ou não, se ela conhece uma outra pessoa ou não. Mas isso, a gente pode, então, usar um vetor, um vetorzinho de tamanho N, ou melhor, um vetor de tamanho N mais 1, onde eu vou ignorar a existência da posição 0, só para poder dizer, olha, numa posição J qualquer aqui, vamos supor que eu tenha o valor 0 ou 1. Se tiver o valor 1 naquela posição é porque a pessoa I conhece a pessoa J, se tiver o valor 0 é porque ela não conhece. E eu só preciso dessas duas, desses dois estados, ou conhece ou não conhece. Tá? Bom, mas isso é para uma pessoa J, e para as outras N menos 1 pessoas? Eu também posso ter um vetor para cada uma das outras. opa, mas então é melhor fazer isso em uma matriz, né? Eu vou ter um valor N desconhecido de L vetores, então, eu vou ter uma matriz. E aí, nessa matriz, então, vamos também considerar que a gente vai ter posições, vamos considerar que a gente vai ter posições aí de 0 linhas, né? Até a linha N, então, eu vou ter N mais 1 linhas, só para poder ignorar a linha 0. E eu também vou ter N mais 1 colunas, só para poder ignorar a coluna 0. E aí, a ideia dessa matriz é que na posição IJ qualquer, contanto que o I não seja 0 e o IJ também não seja 0, né? Eu vou ter ali dentro a informação se a pessoa I conhece a pessoa J. Tá? Então, em geral, também, quando a gente vai usar matrizes, é bom descrever para que ela está servindo, né? O que cada posição ali está armazenada. Então, talvez seja razoável assumir que todas as pessoas se conhecem, você conhece a si mesmo, aliás, né? Então, na diagonal principal a gente sempre vai ter o valor 1 e aí a gente vai ter várias posições aqui com o valor 0 ou 1, né? Pode acontecer da pessoa conhecer alguém e alguém não conhecer essa pessoa, certo? Ok, e agora como é que a gente resolve o problema em mãos, né? Dada essa matriz, então, e dada, pegue aí duas pessoas quaisquer ij. Então, se na posição ij a gente tiver já o valor 1, então, pronto, o grau de separação entre essas pessoas é 0. Também pode acontecer de ser 0, porque na posição j, aí, eu tenho o valor 1, certo? E aí, eu consegui descobrir se o grau é no máximo 3, é verdade, porque é 0, né? Agora, e se não for esse o caso? E se nem a pessoa i conhece a pessoa j e nem a pessoa j conhece a pessoa i? Vamos fixar só a relação na direção do i para o j, certo? Então, eu estava olhando lá na linha i, na coluna j aqui, e ela não conhece, a pessoa i não conhece a pessoa j. Mas será que existe alguma pessoa que o i conhece e essa pessoa conhece a pessoa j? Porque aí o grau de separação deles é 1, né? Então, o que eu vou precisar fazer? Olha, para cada outra pessoa aqui, se o i conhece essa pessoa, vamos supor, então, aqui uma pessoa k qualquer, o i conhece a pessoa k. Será que a pessoa k conhece a pessoa j? Como é que eu descobri isso? Olha, eu vou justamente na linha k, coluna j, e vejo se lá tem um 0 ou um 1. E se tiver um 0? Porque a pessoa k não conhece o j. Ok, vamos supor que nenhuma das pessoas que o i conhece conseguir percorrer aqui grau de separação entre i e j é 2. Bom, então, vamos fazer isso aqui por partes, né? Para descobrir se o grau de separação é 1, o que eu precisei fazer? Percorrer toda a linha do i e para cada pessoa dali, verificar se essa pessoa conhece o j, certo? Então, eu vou ler uma matriz, eu vou chamar essa matriz de conhece, e eu vou ter uma função que vai testar se o grau de separação é no máximo 3. e eu vou ler duas pessoas, i e j, e aí eu vou ler as pessoas, que a gente vai chamar aqui de i e j, e aí eu vou verificar se o grau de separação delas é no máximo 3. E aí, bom, para essa minha função verificar se o grau de separação é até 3, ela precisa dessa matriz de conhecimentos, e ela precisa saber quem são as duas pessoas. Se ela devolver verdadeiro, então, eu já estou testando o próprio valor que ela devolve, nesse caso, eu digo que o grau de separação entre i e j é no máximo 3. Se não, eu vou dizer que o grau de separação deles é 3 ou mais, tá? Bom, então, como a gente já observou diretamente, se for o caso de i conhecer diretamente j, ou então j conhecer diretamente i, porque o grau de separação deles é 0, então, eu posso devolver tudo, porque a verdade que é até 3. se não for o caso do grau C0, eu vou verificar se o grau de separação é 1. Pode ser porque i conhece alguém que conhece j, ou j conhece alguém que conhece i. Então, para cada pessoa que o i conhece, eu vou ter que olhar, então, para cada uma dessas outras pessoas, e aqui eu preciso, então, saber quantas pessoas eu tenho, né, me esqueci disso, vamos descobrir quantas pessoas a gente tem, é uma matriz quadrada, né, então, só basta saber o valor de n. Para cada outra pessoa, se a minha pessoa i conhece essa pessoa k, e a pessoa k conhece a pessoa j, e aí, basta, então, na linha da pessoa k, né, saber se ela conhece a pessoa j, e aqui eu sempre preciso ficar testando se é 1, né, porque pode ser 0 ou 1, então, se a pessoa i conhece a pessoa k, e a pessoa k conhece a pessoa j, então, o grau de separação é 1, pode devolver verdadeiro. Tá, então, aqui a gente está num problema onde é fácil provar que as pessoas, que o grau de separação é 1 ou 2, né, é mais difícil provar que não é, porque eu preciso descartar tudo isso, né, é de certa forma o contrário do que a gente estava fazendo no quadrado mágico, né, então, é bem fácil saber a verdade aqui, né, e eu preciso descartar tudo antes de saber se é falso ou não. Mas pode ser também o caso de que, para todas as outras pessoas que a gente tem, a pessoa j conhece essa pessoa k e a pessoa k conhece a pessoa i. Nesse caso, também o grau de separação entre eles vai ser 1 e, portanto, vai ser menor do que 3. Tá, então, para saber se o grau de separação é 1, basta eu olhar para a pessoa k, para uma pessoa k, né, intermediária entre i e j. E, por fim, eu vou verificar se o grau de separação é 2, né, porque se não for 0, nem 1 e nem 2, vai ser 3 ou mais e aí eu nem preciso mais verificar, tá? Então, vamos lá de novo. Agora, a gente está com uma indireção um pouquinho maior aqui, né, eu vou olhar para todas as pessoas, por exemplo, que o i conhece. Olha, o i conhece aqui a pessoa k, ok. Agora, eu já sei que a pessoa k não conhece a pessoa j, porque senão eu teria dito que o grau de separação deles é 1. Eu vou precisar, então, olhar para todas as pessoas que o k conhece e, de repente, ele conhece um l e esse l, sim, conhece a pessoa j, certo? Então, veja, para cada pessoa k que o i conhece, eu ainda precisei também percorrer todo mundo que a pessoa k conhece, né? Então, isso mostra para a gente a necessidade de um laço alinhado. Então, para cada pessoa k, e o i conhece essa pessoa k, então, eu preciso olhar para as pessoas que k conhece. Então, para cada pessoa l que o k conhece, se a pessoa k, de fato, conhece essa pessoa l e se a pessoa l conhece o j, né? Então, aqui a gente sabe que o grau de separação é 2 e eu posso envolver verdadeiro. Bom, mas tem a outra possibilidade, né? De ele ter grau de separação são 2 porque o j conhece alguém que conhece alguém que conhece o i. Então, se a pessoa j agora conhece uma pessoa k, e aí eu vou olhar para todas as pessoas que k conhece também, e se a pessoa k conhece uma certa pessoa l e essa pessoa l conhece a pessoa i, então, o grau de separação também é 2 e eu posso devolver verdadeiro. Por fim, se a gente conseguir chegar na linha 185, eu sei que o grau de separação é 3 ou mais. E eu posso devolver falso, então, o grau de separação não é até 3, é 3 ou mais, tá? Então, aqui é muito importante a gente colocar comentários do tipo o que a variável conhece e armazena, né? Então, recebe a matriz conhece, talvez até vão colocar aqui entre aspas, né? A matriz diz em qualquer posição x, y, se a pessoa x conhece a pessoa y. Então, contém o valor 1 que se conhece e o valor 0 caso contrário. Tá? Então, quando a gente coloca esse tipo de comentário, fica claro por que eu estou comparando esses valores aqui com 0 ou com 1, né? Então, é importante você dizer o que está sendo armazenado e o que isso significa, né? Bom, aqui também seria bom descrever o que são essas variáveis i, j, né? Então, recebe também as pessoas i, j e devolve true se i, j estão em um grau de separação de até 3 outras pessoas. Bom, e aqui vocês podem perceber, então, que, e se eu quisesse saber se o grau de separação é até 6? E se eu quisesse saber se o grau de separação é até 7? Será que a gente ia precisar ficar fazendo um monte de laços alinhados? Então, ó, para saber se o grau de separação é 0, não fiz laço, para saber se era 1, fiz 1 laço, para saber se era 2, tem 2 laços alinhados, para saber se é 3, vou precisar de 3 laços alinhados, e assim por diante, né? E se você quisesse saber qual é o grau de separação das pessoas, se você não tivesse um limite, né, na quantidade aqui que você está tentando perguntar. A resposta aqui é que não, a gente não vai ficar olhando, criando vários laços alinhados para resolver esse problema. Esse tipo de informação que a gente tem, na verdade, a forma mais legal de representar ela, graficamente, é por o que a gente chama de grafo, tá? Você tem aqui a pessoa 1 e uma ligação entre a pessoa 2 significa que a pessoa 1 conhece a pessoa 2. O fato de não ter ligação com a pessoa 3 significa que ela não conhece. Quando a gente tem, e grafo agora é uma outra estrutura de dados, que também a gente não vai ver nesse curso, mas é uma estrutura muito legal que representa muita coisa. Quando a gente, então, está querendo saber a distância entre duas pessoas em um grafo, não é aquele tipo de algoritmo que a gente vai fazer, tá? Isso aqui eu realmente fiz só para a gente ver esse tipo de aplicação, né? Matrizes realmente servem para representar grafos, mas o algoritmo que a gente vai fazer para descobrir isso é bem mais esperto, tá? Então, também deixo aí para vocês como curiosidade, se um dia vocês forem fazer outras disciplinas de estruturas de dados, vocês vão ver o que é um grafo, tá?